Salve galera do canal, aqui é o Didio trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, estamos aqui com o nosso ROG Phone 2, trazendo uma dica muito bacana e muito interessante pra vocês. Como vocês sabem, ou se não sabem, foi anunciado o ASUS ROG Phone 3. Eu já trago pra vocês aqui 4 exclusivos papéis de paredes animados pra você já instalar aí no seu ROG Phone 2. Pra você ter um gostinho aí do ROG Phone 3. O ROG Phone 3 que foi lançado monstruoso galera, Snapdragon 865 Plus, pra vocês terem uma noção com relação ao 865 normal. Que já era o melhor processador, tá Qualcomm, feito até o lançamento do ASUS ROG Phone 2. Ele tem 10% a mais de performance. Uma taxa de atualização de tela de 144 Hz, muito top 12 GB de RAM. 12 GB de RAM, é isso mesmo. Se eu não me engano é 16, não é nem 12, é 16 GB de RAM. O aparelho tem 512 GB de armazenamento interno. Tem toda a parte de compatibilidade com os acessórios. Alguns acessórios melhorados, os kunais melhorados. O cooler também da geração 3 também é um pouco mais funcional. Segundo a ASUS, ela disse que até cerca de 4 a 5% consegue diminuir um pouco a temperatura do smartphone e entre outras coisas. Mas a gente vai trazer um vídeo bacana aqui pra vocês, que é o de baixar os papéis de parede, galera. Os papéis de parede desanimados, né. Aqueles que vocês ativam quando você ativa o smartphone em modo performance. Tá, já estão entrando aqui pra mostrar pra vocês que o meu já está instalado. Tá, ó. Então eu vou mostrar pra vocês. Tem esse primeiro aqui, ó. Olha que bacana. Parece um abdômen de um robô. Muito show. Tem esse daqui também. Olha só que bacana também. Então todos eles você vai conseguir ativar. Tem esse. Show de bola. E tem esse daqui. Que é muito bacana também. Então toda vez que você ativar aquele modo power mesmo, modo pra jogo. Ele vai fazer essa animação aqui pra vocês, tá. Pra baixar, galera, é simples e fácil. Eu upei ele no Drive e upei ele no Mega, tá. Então você vem aqui no Drive ou no Mega, tanto faz. Você vai baixar esse aplicativo, né. É um aplicativo, você clica em baixar. Ele vai começar a fazer o download aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá. Então ele já aqui, ó. Já pede pra instalar. Então você clica em instalar. E automaticamente ele já vai estar ativado. Concluir. Já vai estar instalado. Tá. Caso é a primeira vez que você esteja baixando algum aplicativo fora da Play Store. Você precisa ativar fontes desconhecidas. Mas isso vai dar a opção pra você na hora de baixar. Eu vou baixando no segundo aqui. Clico em instalar. Ó. Estão instalando. Vou instalar mais um. O meu já tá instalado, né. Eu tô baixando aqui de novo só pra mostrar pra vocês. Que é bem facinho e bem simples. Fazer esse passo a passo aí, ó. Tá vendo, ó. Então aqui, ó. Instalar. Tá instalando aí, né. Ó, tá vendo? Concluído. E tem o quarto aqui. Vou deixar tudo certinho, bonitinho. Nos links pra vocês aí, tá. Então no Mega são quatro. E também no... No... No Drive. Aí vamos... Vamos... Instalar ele. Instalar não, né. Ativar, né. Clica aqui. Definir como papel de parede. Então ele aqui já tá definido. Eu vou ativar pelos iTriggers aqui. O modo de jogo. Olha só. Que efeito que ele dá. Top de linha. Vamos baixar outro também. Vamos baixar outro, né. Vamos... A instalar, né. Esse daqui eu achei muito bom também, ó. Definir como papel de parede, ó. Tá vendo, ó. Apertamos. Tá vendo que show de bola. Desapertei aqui os iTriggers. Vamos ver o outro aqui também. Mostrar pra vocês. Cadê aqui? Esse aqui também é show de bola. Vamos clicar aqui. Olha só. Muito bacana. Muito show, galera. Vamos por o último, então. Só pra mostrar pra vocês. Galera, já se inscreve no nosso canal. E, claro, ativa o sininho pra receber as notificações. Sempre quando houver uma atualização ou algo do tipo, a gente vai trazer aqui pra vocês, ó. Agora eu desliguei o modo. E aqui eu ativei o modo. E aí, galera. Qual o que vocês mais gostaram? Tá? Então deixa aí nos comentários. Tá? Se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos. Eu vou deixar esse daqui, que eu acho bacana. Ativa os sininhos pra receber as notificações nos nossos próximos vídeos. Então sempre quando tiver um vídeo desse de dicas, tutoriais, eu trago aqui um vídeo bacana pra ensinar e ajudar vocês aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.